E aí pessoal, beleza? Galera, hoje eu montei uma super lista pra vocês com mais 7 animes dublados que foram anunciados hoje pela Funimation, cara. Acabei de acordar, entrei no site oficial e a Funimation acabou de anunciar mais 7 animes pra gente assistir, cara. Eu não tô entendendo mais nada, estão dublando em geral, cara. Não tem mais o que deixar de dublar, cara. Já dublou coisa pra caramba. Só anime antigo, mediano e novo, cara. Essa lista vai ser repleta de vários títulos. Mas antes de qualquer coisa, sempre dê no like, compartilha esse vídeo. E se você quer comprar action figure, mangá ou alguma coisa de anime interessante, camisas, primeiro comentário fixo, clica aí pra você conhecer e você também apoia o canal. Vem comigo! Primeiro anime pra gente iniciar com chave de ouro é o anime Okami, que basicamente conta a história de uma menina raposa que é uma deusa que se envolve com um humano. Basicamente um anime de romance com sobrenatural. Esse humano é um homem qualquer que ele vende bastante coisa. É um mercador, basicamente. E essa menina pede pra ele levar ela pra casa. Então ele começa a fazer uma jornada com ela, porém os dois começam a gostar um do outro. Um anime muito bom. Sua nota no My Anime List é de mais de 8 pontos pra você ver o quão bom esse anime. E agora tá dublado pra você. A Funimation não tá de brincadeira, cara. Tá dublando geral e dublou essa obra que já tem um tempinho que foi lançada, mas saiu a sua dublagem agora. Mais um anime que tá dublado pra gente assistir de boaça no nosso sofá da nossa casa é a Parihama. Um anime basicamente conta a história de um protagonista que é muito inteligente na época da Revolução Industrial. O cara começa basicamente a usar sua inteligência ali pra construir vários navios a fumaça, carro, trem. É bem engraçada essa obra, basicamente uma obra de tecnologia com comédia, estilo Doutor Stone. Porém, o período que isso acontece é na época da Revolução Industrial. Aquele momento que eles começam a criar os primeiros trens a vapor, navio a vapor. É um anime muito bom. Tem um samurai covarde que você vai chorar de rir com ele. Esse samurai parece que ele é muito apelão e tem duas katana ali e tudo. Porém, na hora que precisa o cara é muito covarde. É muito engraçada essa obra. Gosta de obra com ciência e bastante comédia? Dá uma chance pra essa que você vai adorar. Próximo anime que também tá saindo do lado é Moriarty, O Patriota. Que basicamente conta a história da Grã-Bretanha, onde a gente vê várias famílias ricas dominando as pobres. Onde as pobres não conseguem sair da pobreza, cara. Basicamente, é uma escravidão total. E tem um jovem ali que ele começa a ajudar o povo de pouquinho a pouquinho a sair daquela pobreza. Porém, seu grande sonho é destruir esse sistema de hierarquia. Onde o rico domina o pobre. Juntamente com seus irmãos e vários amigos ali, ele começa a quebrar esse sistema. Pra trazer os pobres, né, pra um sistema mais legal. Onde eles conseguem um alimento melhor, viver dignamente e os ricos não sejam tão ricos. Tentando fazer um sistema de sociedade, cara. É um anime muito bom. Um anime mais escuro, uma pegada mais dramática. Sabe, estilo aqueles filmes mais antigos. Vale a pena você conferir e tá dubladinho. Agora tá fácil. Mais um anime que também foi dublado é Maginotabitab. Pra você que gosta de Harry Potter, bruxaria, essas coisas do tipo. Vale a pena você conferir essa obra. Que é basicamente um anime com magia, comédia, fantasia e aventura. Não espera aquelas lutas, nada do tipo. É basicamente uma menininha aprendendo a como se tornar uma bruxa. Mas a animação é muito bonita. A história é muito fofinha. Vale a pena você conferir. A menina desde criança tem um sonho de se tornar uma bruxa. Porém, ela tem muita dificuldade. E com o passar dos anos, ela consegue finalmente se tornar uma bruxa. Então, a história mostra ela viajando pelo mundo. Aprendendo mais coisas. Conhecendo mais pessoas. É um anime muito bonito e fofinho. Vale a pena você conferir. Mais uma obra que também ganhou dublagem foi Shadows Rose. Esse anime meio dark, que conta a história de uma família que é isolada. Eles moram basicamente bem distante da humanidade. Eles são muito reclusos. E o que é mais interessante nessa obra, que basicamente quando uma pessoa nasce, cresce e chega até uma determinada idade, ela ganha uma espécie de um boneco, sabe? Uma boneca ali que representa a sua outra metade. E esse boneco vai funcionar como se fosse seu mordomo, sua empregada ou sua amiga. Assim como você queira chamar, ajudando sua mestre ou seu mestre. Basicamente a história é essa, que a gente vai ver uma pessoa, sabe? Ganhando um boneco, uma boneca ali, que ela começa a ganhar mentalidade com o passar do tempo, ter opinião, mas não deixa de obedecer seu mestre. É um anime meio bizarro, bem legal. A animação é trilha sonora, é bem pesada, bem carregada. Vale a pena você assistir. Agora tá dublado, cara. Não tem desculpa. É um anime bem curtinho, que vale a pena você conferir. Próxima obra que também tá chegando dublado pra gente, é Konototomare. Um anime de música com drama. Basicamente conta a história de um jovem ali, delinquente. O cara não presta pra nada. E seu avô tenta ensinar ele todo momento a tocar um instrumento. ele crescer nessa carreira artística. Porém o jovem não quer, cara. O cara quer fazer só baderna. Porém, por infelicidade do destino, seu avô acaba morrendo, cara. Sim, é muito trágico essa obra, já nos primeiros episódios ali. E ele se vê obrigado a prender o instrumento ali pra realizar o sonho de seu avô. Porque ele fica numa bad muito grande, então ele começa a treinar, e ele entra numa banda. Eles não querem aceitar ele a princípio, porque ele é um delinquente, mas depois eles veem que ele tá muito sério, ele entra pra essa banda, e o pau começa a quebrar. Um anime com muito drama, música, e uma história muito comovente. Uma obra muito legal, que tá dublado, pra você que gosta, sabe, de uma coisa mais pé no chão, real, vale a pena você conferir essa obra. Eu gosto do Shonen Raiz, né? Mas pra você que gosta de uma obra mais tranquila, corre pra essa, que é muito interessante. Outra obra também que recebeu dublagem, hoje, pela Netflix, foi Jojo Stone Oceano. Sim, galera, a Netflix anunciou que ia sair Jojo, mas porém não tinha falado que ia dublado, e hoje saiu. Todos pra trás foram fanimation, mas esse último aqui eu deixei pela Netflix, pra você que tava ansioso pra assistir Jojo, cara, agora tem ele dubladinho na Netflix, essa última parte que todo mundo tava ansioso que fosse lançado, cara, foi anunciado hoje, cara, pela Netflix, tô muito feliz. Pra você que não conhece Jojo, basicamente é um anime muito colorido, com batalhas contra vilões. Uma espécie de Shonen, com uma pegada totalmente diferente. Eu não consigo...